do PRTB. Bom, Schwarzman, qual tem sido o peso das redes sociais nessa radicalização observada durante a campanha? Onde vamos parar com esse hábito de lacrar para lucrar? Eu acho que intercede muito. A rede social, pelos próprios mecanismos, os algoritmos, ela acaba fazendo com que, essencialmente, você só interaja com pessoas que pensam de uma maneira parecida com você. Pensam como você. E aí, você fala que, obviamente, vai ganhar um monte de apotente. Vai entrar até em mecanismos bioquímicos. Cada vez que aparece um joinha lá, dá uma sensação ali, uma dopamina qualquer. Mas é isso. Ela estimula exatamente isso. Pessoas que, normalmente, extremistas, teriam dificuldade, vamos dizer, num meio não internet, num meio fora de rede social, de encontrar semelhantes, ele encontra vários desses seres semelhantes e acaba criando sua própria bolha. Então, acho que essa dinâmica antecede a campanha. E ela está se traduzindo agora em questões políticas. Vamos pensar, em bom português, um político como o Pablo Marçal, nos tempos pré-rede social, nossa, ele não passaria na catraca de partido político. Hoje, não. Como o cara tem ali exatamente essa bolha em torno dele, ele vira um ativo político e aí, eventualmente, consegue. Tudo bem. Não é que o PRTB seja o partido mais relevante da história, da longa história partidária no Brasil. Mas deu, deixou ele passar na catraca e você tem a oportunidade de ter um exemplar desses concorrentes concorrendo à prefeitura de São Paulo. E, Vila, analisando o cenário eleitoral e os resultados das pesquisas até aqui, os apoios de Lula e Bolsonaro têm se traduzido em resultados positivos para os seus candidatos ou não? No momento, aparentemente, não. No momento, né? A gente tem que ver que, no caso, por exemplo, de Recife, a eleição já está decidida. No Rio de Janeiro, idem. Em Belo Horizonte, não. No caso de São Paulo, vai ser decidido no segundo turno, isso indica pelos dois primeiros colocados que estão na pesquisa. Agora, a gente precisa ver se as características da eleição de São Paulo são tão específicas que só aqui que estão ocorrendo. Ou seja, o mesmo fenômeno de redes sociais inexiste no Recife, inexiste no Rio de Janeiro, tem presença quase que nula em Belo Horizonte. E também, se nós saltarmos as fronteiras nacionais, na última eleição, agora na eleição no México, que é importantíssima, uma das maiores democracias da América Latina, na segunda, em número de eleitores depois do Brasil, a rede social não contou quase nada. A candidata do oficial, a Cláudia Sheinbaum, teve 60% dos votos, lá só tem um turno. Então, pode ser que algumas questões são do Brasil e outras, no caso em particular, é um fenômeno de São Paulo. Veja que nenhuma cidade da região metropolitana de São Paulo tem um fenômeno idêntico à da cidade. No interior, idem. E nas grandes capitais, também não. Então, muitas vezes, nós estamos dando isso como um exemplo geral e não é. É particular daqui. E será que vai permanecer aí? Só Deus sabe. Agora, no momento, esses dois apoios não têm se manifestado. Agora, no segundo turno, aí eu creio que vai ser muito importante aqui em São Paulo, porque Nunes vai ser apoiado pelo Bolsonaro, todo mundo sabe, e o Boulos pelo Lula. Aí sim, é provável, inclusive, até a presença física maior desses dois fortes cabos eleitorais. Se eu puder, só acrescentar um negócio. Mas, aparentemente, o Tarcísio teve mais peso nesse negócio, porque o Bolsonaro fraquejou a mão, né? Sim, sim, sim. O Bolsonaro deu uma fraquejada na mão. É, e também porque os índices do Bolsonaro na cidade de São Paulo e de popularidade não são dos melhores, né?